Olá pessoal! Hoje vamos explorar quem foi Cimei, o que o levou a amaldiçoar o rei Davi e como isso impactou a narrativa bíblica. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de nossos vídeos históricos. Cimei é um membro da linhagem da casa de Saul, o rei que governou antes de Davi assumir o trono, manteve uma intensa rivalidade com o escolhido de Deus. Isso levou a desaprovar profundamente a ascensão de Davi ao trono e a expressar seu descontentamento por meio de humilhações e maldições. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Cimei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Cimei dizia, saia daqui, saia daqui. Assassino. A maldição era injusta, Davi não matou Saul e nem usurpou seu trono e nada fez para destituir Saul do reino de Israel, Deus fez tudo sozinho e ainda assim Davi deixava aquele João ninguém insultá-lo e amaldiçoá-lo. O coração ferido do rei Davi foi seriamente atingido com as palavras de Cimei. O rei continuou em seu caminho, seguido por seu exército e pelo povo que amava Davi e Cimei também foi junto, amaldiçoando, atirando pedras e levantando poeira, o homem não desistia de seu intento de atingir o rei e atingiu mesmo, só no coração, suas palavras traziam à tona um grave problema de Davi, cujo coração pertencia ao senhor dos exércitos. Contudo, em conformidade com os eventos bíblicos, Cimei posteriormente reconsiderará suas ações e buscará perdão de Davi. Este arrependimento ocorrerá quando Davi triunfar sobre seu filho Absalão, que havia tentado usurpar o trono. Davi decidindo demonstrar clemência permitirá a sobrevivência de Cimei. No entanto em seus últimos anos, quando estiver prestes a passar o reinado para seu filho Salomão, ele alertará o herdeiro sobre a natureza de Cimei. Isso deixará Salomão em ponderação sobre o destino de Cimei. Durante este período Salomão enfrentará também a ameaça de seu irmão Adonias, que buscará tomar o trono e garantirá a lealdade de figuras como Joabe, sobrinho de Davi. Cimei entretanto não se juntará aos conspiradores e assim prolongará sua vida. Para manter Cimei sob controle Salomão estabelecerá um acordo. Ele instruirá Cimei a permanecer em Jerusalém eternamente com a advertência de que qualquer desvio, como cruzar o vale de Cedron, resultará em sua morte. Cimei concordará com as condições impostas pelo rei e as seguirá por três anos. O erro fatal de Cimei acontecerá quando ele decidir perseguir dois escravos que fugiram para a cidade de Gate. Saindo de Jerusalém, ele os perseguirá e, ao retornar com os escravos, será convocado por Salomão. Devido à quebra da condição de não deixar Jerusalém, Cimei será condenado e o rei mandará Benai atirar a vida dele. Está gostando do nosso conteúdo? Então segue nosso canal e não esquece de deixar aquele like. Postamos vídeos todos os dias.